O Domingão destaca, poucas vezes, um profissional com experiência, com competência e com talento chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Ana, queremos te desejar boa sorte, muito sucesso em Londres, mostra a que você veio e a gente vai ficar aqui torcendo por você e te esperando de volta quando você voltar, tá bom? Boa viagem, aproveita, tchau! Oi Ana, tudo bem? A gente está aqui para te mandar um beijo, para agradecer por tudo, pelo trabalho que a gente teve juntos durante esse período e te desejar muita sorte nesse teu novo momento, tá bom? Obrigado por aquele almoço, esperou a gente, primeiro nosso primeiro almoço, esperou 20 minutos. Obrigado por isso, enfim, muita sorte, sucesso. Oi Ana, brigadão, separa o colchãozinho, Flávia, para quando a gente passar ali por Londres. Ana, apesar de que eu fiquei super triste, porque você vai ficar longe um ano e meio da gente, mas ao mesmo tempo eu estou super feliz por essa oportunidade maravilhosa que você está tendo. Vai lá, arrebenta, conhece aquela Europa inteira, viaja muito, aproveita super, mas volta logo, que a gente está te esperando. Beijo! Ana, foi pouco tempo, mas eu quero te agradecer por tudo, te desejo tudo de melhor, boa sorte, brilha muito. Ana, eu só posso te agradecer por tudo, principalmente pela época que a gente trabalhou juntas em que nó, sucesso e arrasa. Ana, boa sorte nessa nova fase, curte muito aquele país maravilhoso e volta logo. Oi Ana, boa sorte, muito sucesso e até a volta, um beijo. Oi Ana e o Ralf, estou de volta só para te dar um tchau, mas é um tchau que não é um adeus, é para voltar. Muito obrigado pela nossa parceria, enquanto eu estive em Unilever e boa sorte, volta logo. Arrasa e volta logo, Ana! Oi Ana, a gente está aqui para te desejar boa sorte. Obrigada por tudo, pela parceria, boa sorte no nosso próximo desafio. E muito sucesso para você, aproveite muito Londres, a gente vai sentir sua falta, um beijão. Aninha querida, desejo muito sucesso, foi um prazer trabalhar com você, estamos contando os dias para você voltar. Você aproveite muito, muito mesmo essa fase em Londres e um beijo bem grande daqui da JWP e meu, tá bom? Oi Ana, boa viagem, muito boa sorte nessa nossa nova etapa. E vamos ficar aqui torcendo para você e fazendo tudo acontecer aqui, tá bom? Beijo, boa viagem! Oi Ana, a gente está aqui para agradecer toda a parceria que a gente teve nesses últimos dois anos. Gostaria de dizer meu muito obrigado. A gente está triste, mas ao mesmo tempo feliz. E que você tenha muito sucesso aí nesse novo desafio de carreira. Obrigada por tudo, você foi uma super parceira nesse tempo. A gente deu boas risadas, trabalhando super pesado, mas também foi bem divertido. Valeu por tudo, desejo todo sucesso do mundo. Brilha lá, arrasa, que a gente está aqui torcendo por você. Beijo! Beijo é muito! Um beijo! Beijo, tchau! Ana, obrigada por tudo e sucesso! Boa sorte, Ana! Ana, sucesso, foi muito legal trabalhar com você, contar comigo. Pode ficar tranquila que a gente cuida da lojinha. Beijo! Beijo! Eu acho que o que nós fazemos é apenas conduzir por esse círculo aqui. Deve ser a segunda esquerda, o exito, e aí tem o hotel. Ei, olha, filhos! Tem o Big Ben e o Parlement! There it is, there it is, there it is! Eu sei, eu não parece que se for a esquerda, filha. Eu vou tentar na próxima vez. Desculpe, vamos sair desse jam em um minuto. Filhos, Big Ben, Parlement, de novo. Filhos, Big Ben, Parlement. Filhos, Big Ben! Filhos, esqueçam! Filhos, esqueçam! É. É incrível! Eu não posso sair! O Big Ben canta-se para o meu... Eu não sei!